Depois do funeral, os corpos de 15 pessoas homenageadas na Arena Condá foram levados no avião da FAB para o Rio de Janeiro. A repórter Diana Rocha está no terminal de cargas do aeroporto do Galeão e tem outras informações. Boa noite, Diana. Boa noite. Dois representantes da Chapecoense estão a bordo do avião da FAB que transporta os corpos de 15 vítimas do acidente. Eles serão levados para as suas cidades de origem, provavelmente em aviões de carreira. Os três jornalistas da Fox, Vitorino Sherman, o comentarista Paulo Júlio Clemã e o cinegrafista Rodrigo Santana, os corpos deles desembarcaram às 6h40 aqui no terminal de cargas do aeroporto do Galeão. Daqui, os caixões seguirão para um laboratório em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde serão preparados para o velório. O corpo do repórter Vitorino Sherman será velado na sede do Clube de Regatas do Flamengo a partir da meia-noite. Durante a madrugada, a cerimônia será restrita à família, mas a partir das 8h da manhã, a cerimônia será aberta ao público. O comentarista Paulo Júlio Clemã será velado na sede do Fluminense e o Rodrigo Santana, cinegrafista da Fox, será velado no cemitério Jardim da Saudade, na zona oeste da cidade. O horário dos sepultamentos ainda não foi divulgado pelas famílias. Do Rio de Janeiro, Diana Rocha. Estamos de volta com as informações sobre o funeral das vítimas do voo da Chapecoense. Nós vamos agora para o Rio de Janeiro com a repórter Diana Rocha, que tem novas informações sobre a chegada dos corpos ao aeroporto do Galeão. Diana. Pois é, o avião da FAB que transporta os corpos de 15 vítimas da tragédia pousou agora na base aérea do Galeão. Eles serão levados para as suas cidades de origem, mas antes vão ser encaminhados para um laboratório em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para serem preparados antes de seguir viagem. Já os corpos dos três jornalistas da Fox permanecem aqui no terminal de cargas do aeroporto do Galeão e ainda não foram liberados porque dependem do aval da Anvisa. Os caixões dos jornalistas da Fox também vão seguir para este laboratório em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para em seguida serem liberados para os velórios. Do Rio de Janeiro, Diana Rocha.